Manda 007 Eu não sou capaz de te esquecer jamais Pois em você encontro a minha paz Eu não sei quem sou sem o teu amor Sempre vou te lembrar aonde quer que eu vá Eu vou fazer de tudo sempre por nós dois Pois sei que um dia vamos se encontrar depois A gente vai se amar Eu te esperarei Pra gente se amar mais uma vez Você é meu cais Te amo demais As melhores lembranças só você me traz Saudade ficou O tempo nos afastou Mas mesmo assim não paro de te lembrar Essa canção é sua Eu fiz só pra você Versão mais linda que eu consegui escrever O tempo vai passar E eu te esperarei Pra todo sempre em vida eu te amarei Manda 007 Você é meu cais Te amo demais As melhores lembranças As melhores lembranças só você me traz Saudade Saudade ficou Saudade ficou O tempo nos afastou Mas mesmo assim não parou Mas mesmo assim não paro de te lembrar Essa canção é sua Essa canção é sua Eu fiz só pra você És tudo pra mim Consegui me ouvir Eu fiz essa canção Só pra você